O nosso tema de hoje será o papel das Forças Armadas Angolanas em tempo de paz. Tem havido ultimamente uma tendência para considerar que as Forças Armadas Angolanas não são importantes em tempo de paz, porque os militares nada produzem e constituem apenas um pesado encargo no orçamento geral do Estado. Há ainda quem de modo muito infeliz considera que a utilidade dos militares circunscreve-se ao uso de material bélico, isto é, são desprovidos de formação acadêmica. Qualquer uma dessas considerações é infeliz porque peca por inutilidade, pois vejamos. É em tempo de paz que se prepara possíveis situações de conflito armado. Por esse facto, as Forças Armadas Angolanas são ainda mais importantes em tempo de paz, porque o seu objetivo é garantir a manutenção dessa mesma paz. Dizer que as Forças Armadas Angolanas nada produzem é uma inocência gritante, típico de quem não sabe reconhecer a sagacidade de quem jura defender a pátria sacrificando a sua vida. As Forças Armadas Angolanas produzem segurança, produzem defesa da integridade territorial, produzem paz e bem-estar, condições indispensáveis para que os mesmos que defendem a inutilidade das Forças Armadas pudessem beneficiar de uma formação, para que as instituições pudessem funcionar e para que as pessoas estivessem livres e desfrutar do país em toda a sua dimensão. Considerar que os militares não têm informação acadêmica é uma ofensa sem precedente. Aliás, não é em vão que se convencionou considerar os militares a reserva moral da sociedade. É preciso que se saiba que a carreira militar tem currículo próprio e a arte da guerra também é uma ciência. Por esse facto, ser formado não significa única e exclusivamente estudar sociologia, psicologia e outras ciências. Os militares já deram provas mais do que suficientes de que podem ocupar cargos importantíssimos na estrutura do Estado. Assim, temos como bons exemplos o atual Presidente da República, o atual Procurador-Geral da República, o Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, o Secretário de Estado da Justiça, Juízes Conselheiros dos Tribunais Superiores e Procuradores-Gerais Adjuntos da República e tantos outros pelo país afora. Para terminar, vamos fazer uma breve apreciação ao artigo 207 da nossa Constituição. Então, de acordo com o artigo 207 da nossa Constituição, pode-se ler o seguinte. As Forças Armadas Angolanas são uma instituição militar nacional permanente, regular e apartidária, incumbida da defesa militar do país, organizadas na base da hierarquia, da disciplina e da obediência aos órgãos de soberanias competentes. Sob a autoridade suprema do Presidente da República e comandante em chefe, nos termos da Constituição e da lei, bem como das convenções internacionais de que Angola seja a parte. E convém fazermos um pequeno esclarecimento deste número 1 do artigo 217 da nossa Constituição. Quando ele nos diz que as Forças Armadas são uma instituição militar nacional, significa que no território angolano não se pode admitir, com o caráter de permanência, um outro contingente militar que não seja o das Forças Armadas Angolanas. Depois, diz-se também que elas são regulares, permanentes e apartidárias. Permanente significa que as Forças Armadas Angolanas não podem observar períodos de descontinuidade. Elas são permanentes. A partir do momento da sua criação, elas permanecerão até forem extintas e devem ser por meio de uma lei ou criar-se uma outra organização militar. Elas são regulares e apartidárias na medida que, primeiro, não pode o poder executivo, por sua livre e espontânea vontade, extinguir as Forças Armadas. Daí, entende-se a sua permanência e a sua regularidade. Isso é uma partidária, e isso é por demais sabido, na medida que eles não respondem aos ensejos de nenhum partido, mas respondem, sim, aos maiores altos interesses do Estado, o que implica a defesa do nosso sistema político, o que implica a defesa dos direitos, liberdades e garantia dos cidadãos. Muito obrigado. Esta foi a nossa apreciação para esta semana e, tal como sempre acontece, nós prometemos nos fazermos presente. Muito obrigado.